Mais um MC que veio fazer a homenagem pras crianças Vem cá MC Jeff Tamo junto Jacaré Diretamente de São José dos Campos No programa Jacaré, uma satisfação Ela sabe que eu tô namorando Ela sabe que eu tô namorando Ela sabe que eu tô namorando Mas ela quer ficar é comigo Eu falo assim pra ela O nove é bom dar um pedido Se minha dona descobrir Ela acaba comigo Ela acaba comigo Se minha dona descobrir Tamo junto jacaré, boa satisfação tá aqui no programa hoje Ela sabe que eu tô namorando, ela sabe que eu tô namorando Ela sabe que eu tô namorando, mas ela quer ficar é comigo Eu falo assim pra ela, eu falo assim pra ela O novembro vamos dar um perdido, o novembro vamos dar um perdido, o novembro vamos dar um perdido Se minha dona descobrir, ela acaba comigo, ela acaba comigo, ela acaba comigo Se minha dona descobrir, tamo junto jacaré, boa satisfação Opa MC Jeff, a satisfação é tudo aqui jacaré Seja bem vindo, direto de São José dos Campos também São José dos Campos Vale do Paraíba, lá de pertinho da cidade do Mateuzinho, né, de Monteiro Lobato Muito bem, e você já tá há quanto tempo no funk, ô Jeff? Faz um ano já E quantas músicas você já gravou? Eu tenho cinco Todas tão lá na internet pra galera curtir? Essa tá no mundo do funk, só abaixar lá Você não chegou a gravar nenhum CD ainda, né? Não, CD nós tem, mas tipo misturado as músicas dos famosos Entendi, é um CD de coletânea Vários músicos e tal, e você tá lá no meio Tá Maravilha Ô Jeff, e você compõe? Você mesmo é compositor? Chega junto? Eu mesmo escrevo? A rapaziada dá uma força pra você Tá Então, mas a maioria das suas músicas você escreveu? É, todas eu escrevi Maravilha, então tá bom Ô Jeff, pra galera tá te encontrando nas redes sociais, tá te achando lá na internet, como é que faz? Tem o Face, MC Jeff Pode entrar lá que eu adiciono todo mundo Maravilha MC Jeff, pra todo o Brasil, e o número do seu telefone, Jeff? O número é 012-982-502680 Maravilha, lá do interior mesmo, de São José, né? Leva o nosso abraço então pra rapazes Quer mandar um alô também? Aproveita o espaço aí Mandar um salve pra todo mundo de São José aí E tá aqui de São Paulo também, tamo junto E a galera que curte funk, né Jeff? Isso aí, valeu Jeff Leva o nosso abraço lá, falou meu parceiro? Vai lá MC Jeff no programa do Jacaré